O relatório do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas revela que Brasília é o país da Cplp que acolhe mais refugiados, sendo 96 mil o maior número no universo dos nove países. O documento mostra também que Portugal recebeu em 2018 remessas no valor de 4.331,3 milhões de euros dos seus emigrantes, muito mais do que qualquer outro país lusófono. Ainda na comunidade dos países de língua portuguesa, o relatório indica que Cabo Verde recebe 15,7 mil migrantes com uma média de 40 anos e não acolhe refugiados. Mostra também que em 2018 o país recebeu 242,6 milhões de euros dos emigrantes, um aumento de 24,6 relativamente a 2016. O documento da ONU indica ainda que Moçambique, desde 2017, registrou o maior aumento de imigrantes, que conta mais de 88 mil estrangeiros. E Guiné-Bissau é o país com população imigrante mais jovem, com uma média de 24,7 anos. É também o país lusófono que registrou a maior descida das remessas. Já Angola teve um aumento de 31 mil migrantes desde 2017, sendo agora 669,5 mil pessoas nascidas noutro país, que incluem 71,3 mil refugiados. A nível das divisas, estão na ordem de 1,5 milhões de dólares.